Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui em Tua casa, na Tua presença. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir mais do Senhor, queremos ser ensinados pela Tua Palavra, queremos ser confrontados, exortados, porque sabemos que o Senhor faz isso quando nos ama. Senhor, Te pedimos, fala ao nosso coração, que o Senhor encontre em nós uma terra boa, frutífera, e que a semente da Palavra de Deus possa produzir muito fruto na nossa vida. Nós Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Se você não puder, eu acredito que vai passar aqui no telão. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler alguns textos do livro de Jonas e alguns versículos do livro de Atos 27. O que é que você tem aí no seu coração? Um coração de Paulo ou o caráter de Jonas? Essa é a pergunta que eu quero responder junto com você, fazendo uma comparação com dois grandes homens de Deus. Eu acredito que você já ouviu falar da história de Jonas, mas eu vou ler alguns versículos para te lembrar. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus e atiraram as cargas no mar para que o navio se tornasse mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E aí o verso 9, né, eu vou pular, diz assim. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. E o versículo 12 diz assim. O capítulo 4, verso 6, diz assim. Então, o Senhor, é um outro momento da história de Jonas. Fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer e disse, Para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu ele, sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de morrer. Essa é uma história que fala de um homem que foi fazer uma viagem em um navio, em uma tempestade, Jonas. Mas no livro de Atos 27, fala de um outro homem, que também fez uma outra viagem, também no navio, e também enfrentou uma tempestade, o apóstolo Paulo. E sabe, o apóstolo Paulo, no capítulo 27, no verso 10, diz assim. Antes de entrar no barco, ele dá uma visa, ele diz. E, senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga também e para a nossa vida. Ele deu um aviso. Mas aqueles homens seguiram viagem. E aí, em um dado momento, o versículo 21 diz assim. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, Os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem, ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Hoje eu quero falar para você, nesses dois textos que nós lemos, Deus encarregou dois grandes homens de Deus para duas diferentes viagens. Eram duas viagens, dois navios, duas tempestades, dois homens de Deus, mas duas posturas completamente diferentes. E hoje eu quero analisar com você a postura do apóstolo Paulo e a postura de Jonas, porque a gente precisa alinhar o nosso coração e fazer as mudanças necessárias para termos o coração de Paulo e não o caráter de Jonas. Sabe, antes de virmos à Terra, Deus também nos comissionou, nos deu um propósito, nos colocou numa viagem. Talvez não é num barco, mas com certeza Ele nos deu uma mala. E nessa mala Ele colocou tudo o que nós precisávamos para fazer a nossa viagem. Só que acontece que quando nós estamos viajando, por vezes, nós tiramos da nossa mala alguns talentos e alguns presentes que Deus nos deu. E pouco a pouco, algumas características, como a de Jonas, vão se amontoando no nosso coração. E hoje eu quero que você, analisando e fazendo um comparativo de duas viagens, dois navios, dois homens de Deus, como está o seu coração. Será que você tem o coração do apóstolo Paulo ou o caráter de Jonas? Após avaliar, faremos as mudanças cabíveis. Amém? Você está comigo? Dá uma glória a Deus, que eu sou animada nordestina. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu quero fazer algumas comparações nesses dois textos e nessas duas viagens. A primeira comparação que Deus fala ao meu coração é que enquanto há falta de projeto na viagem de Jonas, Paulo entra no navio sabendo para onde vai. Quando a gente lê o livro de Jonas, eu gosto de entrar na história, eu fico imaginando como foi. A Bíblia diz que Jonas foi a Jope comprar uma passagem. E eu fico imaginando o bilheteiro, você quer ir para onde? E ele diz assim, ah, eu quero ir para o lugar mais distante da terra. Naquela época, o lugar que se conhecia mais distante da terra era Tarsis, que ficava ao sul da Espanha. Então, o Jonas deve ter dito, é para lá que eu vou, quero um bilhete para esse lugar. Talvez o bilheteiro possa ter perguntado, o que você vai fazer em Tarsis? E Jonas deve ter respondido, não sei, só sei que se Deus não está lá, é para lá que eu vou. Nós vemos na vida de Jonas total ausência de propósito na vida. Sabe, Deus deu a ele um propósito, mas ele fugiu do propósito que Deus deu. Infelizmente, tem muitas pessoas na vida que tem tudo para vencer, tem tudo para crescer, tem tudo para ser grande, mas nunca faz nada, nunca alcança nada, porque não faz nada, se é que você me entende. Foi isso que Jonas fez. Ele fugiu do propósito da vida dele. Sabe, não adianta de nada você ter talento, você ter capacidade, se você não tem vontade de colocar isso em prática. Não adianta. Jonas tinha missão, mas não tinha vontade de cumprir missão, de que adianta ter missão se você não tem desejo de cumprir a missão que Deus te deu. Jonas fugiu, não tinha projeto, não sabia para onde ia, completamente perdido, mas o apóstolo Paulo não. Sabe, com o apóstolo Paulo é diferente. Sabe, a gente vai ver nele um homem apaixonado. Eu acredito que quando ele foi preso, porque ele entrou no navio preso para ser julgado em Roma, ele deve ter dito glória a Deus, agora vão me levar para onde eu preciso chegar. Eu sei para onde eu vou, eu vou para Roma, porque eu preciso pregar para César. Desde o começo, Paulo sabia para onde ia. No começo da história, algumas pessoas ficaram perturbadas, a gente vai morrer no meio da tempestade. Paulo disse, fica calmo, gente. Ninguém vai morrer, não. Eu tenho que chegar em Roma. Eu preciso pregar para César. Por quê? Porque Paulo sabia para onde ia. Sabe, infelizmente, me desculpa a expressão, tem gente que é crente, Zé Capagodinho. Deixa a vida levar, não é? Vai deixando. Não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai fazer hoje, não sabe o que vai fazer amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, daqui a cinco anos. Não tem projeto de vida. Deixa eu te falar uma coisa, para você viver e cumprir o propósito de Deus para você, você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter um propósito na sua vida. E o primeiro propósito é para você. É para a sua vida espiritual. Aonde você quer chegar, o que você tem feito para isso. Quanto tempo você gasta buscando a Deus, quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, para só depois de cuidar do seu projeto, cuidar de ter um projeto para ganhar outras vidas, como o apóstolo Paulo fez. Paulo tinha um projeto para a vida dele, mas ele não era medíocre a ponto de pensar somente em si. Ele tinha também um projeto para ganhar César. Ele tinha um projeto para outras pessoas. E se você não tem um projeto para você, raramente você vai ter para outras pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não pode viver uma vida vazia, porque Deus te colocou nesse mundo com um propósito, com uma missão. E sabe, eu amo Jesus. Eu amo cumprir o propósito, o projeto que ele tem para mim. Porque eu sou uma pessoa apaixonada, olha, qualquer pessoa que chegar junto de mim, é uma chance, é uma oportunidade que eu tenho de ganhar a pessoa para Jesus. Ontem eu estava pregando lá na Lagoinha Teresópolis e eu cheguei no hotel, eu queria ajeitar meu cabelo, liguei para o rapaz de baixo, ele disse, você sabe onde é que tem um salãozinho aqui perto? Ele disse, ó, tem uma moça que vem no quarto, você quer? Eu disse, quero, chama ela. Lá vem a moça. E ela ficou olhando assim para mim, com a cara desconfiada, já percebi que tem alguma coisa. depois que ela terminou a minha escova, ela fez, você é a moça que está vindo aí pregar naquela igreja nova lá? A bonita? Eu disse, sou eu. Alguém te convidou? Ela disse, ah, tem um pessoal lá do meu trabalho que me chamou, que falou, na verdade. E eu disse, gente, mas meu Deus, eu não estou acreditando, eu não consigo ir para a igreja sem um visitante, só que eu não conheço ninguém em Teresópolis, porque eu sou de Recife, Deus mandou a minha visitante, você é minha convidada. Gente, quando eu disse isso, ela começou a dar desculpa. Não, porque sabe o que é? Eu não vou em igreja evangélica, porque eu tenho que estudar a gente. Ela começou a amarelar e eu disse, Deus, alguma coisa o senhor vai fazer aqui. Eu disse, não, mas você é minha convidada especial, você é minha convidada. Não, peraí, peguei o celular. Gente, eu estou aqui com Luísa, Luísa é minha convidada, eu vou levar hoje para a igreja. Não é Luísa? é isso mesmo, estamos juntos, eu vou. Pronto, acabou, sabe por quê? Porque eu tenho um projeto de vida, meu projeto é levar vidas para Jesus, entendeu? Sabe, a gente é apaixonado, caiu na rede é peixe, acabou, é assim, na nossa igreja é assim, nossa igreja é tão apaixonada, que de tempos em tempos a gente tem uma semana especial para convidar as pessoas, mas não convida por convidar. A gente tem foco, a gente tem projeto, que às vezes você chega para um vizinho e diz assim, vamos comer na igreja? Ele vai dizer o que para você? Não, ele vai dizer não para você, não é atrativo ir para a igreja? Mas, se você tem um projeto para ganhar seu vizinho, o que é que você faz? Uma semana você compra um bolo, faz um bolo de laranja, leva na casa dele, na outra semana você faz o quê? Leva um pudim, na terceira você dá um brownie a ele, na quarta, se você chamar e ele faltar, meu filho, seu vizinho precisa de Jesus mesmo, mesmo, mas eu duvido que ele vai faltar, só em gratidão pelos bolos que você deu, então lá na igreja a gente é preparado, e tem uma época que a gente compra chocolate, convida as pessoas, dá doce, outro dia a moça estava lá querendo comprar o chocolate no bairro da igreja para o aniversário da filha dela, disse, eu estou que nem uma louca, já fui em todo o supermercado, já fui em todas as bombonieras, não tem chocolate nenhum aqui, aí o rapaz, é o povo da igreja que de tempos em tempos esvazia o mercado, sabe por quê? Porque enquanto há falta de projeto na viagem de Jonas, Paulo sabe para onde vai, deixa eu te dizer uma coisa, na viagem da vida, Jonas perdeu o seu propósito, Paulo se fez propósito, e você? É Jonas ou Paulo? A segunda comparação é que Jonas usa a sua liberdade para fugir, Paulo usa o fato de estar preso, de estar cativo, para fazer a vontade de Deus e ser livre. O que é que você tem feito com a sua liberdade? O que é que você tem feito com a liberdade que Deus te deu? Não pensa que fugir de Deus é só entrar num navio e ir para bem longe, não, ou deixar de ir para a igreja. Todas as vezes que você fica na sua casa, na televisão, no celular, no WhatsApp, no Instagram, fazendo das suas prioridades os desejos do mundo, você também está fugindo de Deus. Todas as vezes que você diz sim para outras coisas e não para Deus, você está como Jonas, entrando no navio e dizendo, me deixa longe de você, Senhor. Nós precisamos entender que Jonas usou sua liberdade para fugir, mas Paulo não, ele estava preso e não fugiu nem do seu propósito, nem de Deus e nem da sua missão. Gente, Paulo tinha sido preso injustamente e talvez se muitos de nós estivéssemos na situação de Paulo, a gente só ia contender contra Deus. A gente ia dizer, Deus, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui fazendo a tua vontade, eu estou aqui pregando o evangelho e de repente eu sou preso injustamente, acorrentado e metido dentro de um navio e para completar a situação vem uma tempestade, mas Paulo não, sabe, ele era do tipo que disse assim, em qualquer situação e onde quer que eu esteja, eu vou levar o evangelho de Jesus e sabe por quê? Porque ter motivos para desistir não significa que nós temos direitos, você pode ter todos os motivos para desistir, isso não significa que você tem direito, não significa, sabe, eu sou uma pessoa que tinha todos os motivos para desistir na minha vida e durante muito tempo muitos desses motivos me foram dados. Eu vi os médicos dizerem que minha filha era cega, que ela não ia andar, que ela tinha bexiga neurogênica e eu tive que enterrar a minha própria filha e eu tinha todos os motivos para desistir de Deus, mas eu não desisti de Deus porque ele não desistiu de mim na cruz. Eu dei todos os motivos para ele desistir, mas mesmo assim ele insistiu. Deus trouxe você aqui para dizer não desista, usa a sua liberdade, usa aquilo que Deus colocou na sua mão para servir a Jesus. Talvez por muito pouco você tenha deixado de fazer o que você precisa fazer e Deus está dizendo para você, quem é você? Você é Jonas? Ô Paulo, qual o fim que você quer para a sua vida? Nós precisamos entender isso. Paulo, ele não olhou para a adversidade como uma injustiça, não. Ele olhou para aquela tempestade como uma oportunidade. Ele disse mesmo que eu estiver preso, há uma chance de eu chegar em alguém que talvez eu não chegaria de outra maneira. A gente precisa entender isso. A gente precisa olhar para as adversidades na nossa vida e dizer é uma oportunidade de Deus fazer alguma coisa muito grande. A Bíblia fala em João 9 a história de um homem que nasceu cego. E eu amo essa história porque as pessoas chegaram para Jesus e perguntaram por que foi que ele nasceu cego? Foi culpa dele ou foi culpa dos pais dele? E sabe, eu amo a maneira como Jesus respondeu porque ele chega para quebrar paradigmas e Jesus disse assim não tem culpa de ninguém porque sempre que acontece uma coisa ruim na nossa vida a gente quer sempre alguém para culpar ou um motivo de desculpa. Não é? Isso acontece. E Jesus disse não, ninguém tem culpa aqui. O fato dele ter nascido cego foi para que a bondade de Deus pudesse ser demonstrada na vida dele. Olha, se você está se sentindo deficiente e cego ou passando por alguma situação ao invés de você olhar para Deus e dizer Deus, isso é muito injusto porque isso está acontecendo comigo você precisa dizer Deus, eu estou pronto. Eu sei que isso é só uma chance do Senhor entrar em cena e mostrar o teu caráter manifestar a tua bondade na minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou no emprego do favor de Deus. Quando a gente está numa situação difícil a gente está no emprego do favor de Deus. É a nossa visão que precisa mudar. Paulo olhou para a diversidade como uma oportunidade. Sabe, eu cresci a minha vida por Jesus, fui criada num lar cristão e um momento da minha vida eu fui enviada para essa cidade que o pastor André falou, paulista. E sabe, eu nunca tinha ouvido falar de lá, não era perto da minha casa. Nosso primeiro culto nós tínhamos sete pessoas e ninguém queria ir para lá. Todo mundo dizia assim, ah não, lá em paulista não dá nada, aquele povo é promíscuo, é viciado, nada dá certo. Gente, eu não aceito esse tipo de palavra se não dá certo para o cão no inferno para mim não. Eu sou uma árvore que floresce onde quer que eu vou. Sabe por quê? Porque eu sou como cedro no Líbano. Eu estou plantada na casa de Deus. Não tem como eu não frutificar. É assim que a gente precisa saber. Meu filho, não tem dificuldade certa, não tem deficiência nenhuma. Porque em Deus e para Deus não existem deficiências. Paulo usou a diversidade para cumprir o chamado de Deus. E você, o que você tem feito com a sua liberdade? Você tem fugido? Na viagem da vida, Jonas desperdiçou seu tempo. Paulo aproveitou o tempo. E você? É Jonas ou Paulo? Terceira comparação. Jonas entra no navio e se aliena. Paulo entra no navio e se integra. Gente, a Bíblia diz que quando Jonas entrou no navio ele fez o quê? Dormiu profundamente. Não foi um cochilo qualquer. Esse assim, tô nem aí pra ninguém aqui. Eu vou mais é o quê? Dormir. Mas Paulo não. Paulo entrou no navio, ele sabia o que ele precisava fazer. Ele fez amizade com todo mundo, gente. A Bíblia diz que ele se enturmou de uma maneira tão grande que ele sabia dizer precisamente quantas pessoas tinham no navio. 276 pessoas. Rapaz, o camarada tem que ser muito articulado pra entrar no navio e saber que tem 276 pessoas. Sabe por quê? Porque Paulo entrou no navio e se integrou. Ele ficou amigo do centurião. Ele ficou tão amigo do piloto que ele já tava entendendo das forças políticas que agiam no navio. Sabe, nós também somos assim. Nós precisamos de relacionamento. Tem gente que entrega a vida a Jesus, vira ranzinza. Não sentam na roda dos escarnecedores. Ei, não. Eu não tô dizendo que você vai ser amigo pra compartilhar dos pecados, mas eu estou dizendo que você vai ser amigo pra influenciar e fazer a diferença. Você consegue compreender a diferença? Nós precisamos viver assim. É muito triste ver muito cristão alienado no mundo. Tem muito crente que tá igual um avestruz que enfia a cabeça na areia do comodismo, da omissão. Nós não podemos viver assim. Nós somos a igreja da vanguarda. Ei, a igreja é a luz do mundo, não é a sombra da história. A gente precisa chegar onde ninguém chegou, a gente precisa fazer o que ninguém chegou, a gente precisa brilhar como ninguém brilhou, amém? Não, gente, fala a mente verdade, amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja de Deus e Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus não vivia em furná dentro da sinagoga. A Bíblia diz que Jesus estava entre as pessoas, ele tinha cheiro de gente. Ele estava tocando, ele estava curando, ele estava expulsando demônios, ele estava amando as pessoas. Sabe, nós precisamos fazer isso. Jonas entrou no navio e disse não quero saber de ninguém, não quero saber de nada, eu vou é dormir, Paulo não. Paulo estava preso, mas ele disse eu vou conhecer todo mundo, eu vou levar Jesus para todo mundo, eu vou fazer a diferença aqui. É assim que a gente precisa ser. Deixa eu te falar uma coisa, quando você chega na igreja, você não tem que ficar olhando para o nada, como diz no Nordeste, pensando na morte da bezerra. Não, você tem que ser focado, meu filho, se você entrar aqui, você tem que identificar o visitante, você tem que chegar no visitante, você tem que abraçar ele, você tem que beijar ele, você tem que conversar com ele, você tem que procurar o que ele está passando. É isso que nós precisamos ser, a gente ser Paulo. Vamos dizer não para o Jonas que está dentro da gente, vamos expulsar ele, vamos dizer, epa, Deus me colocou numa viagem, o que é que eu estou fazendo com a viagem que Deus me deu? Eu estou agindo igual a Jonas, ou estou agindo igual a Paulo? Sabe, nós precisamos ser intencionais, sabe qual o maior problema do brasileiro? Porque o brasileiro não é intencional, o brasileiro vai fazendo as coisas, infelizmente, nós precisamos saber, não dê ponto sem nó, como diz o ditado, você precisa dizer, eu vou dar um abraço em fulano, porque eu quero que isso aconteça e aquilo, aquilo. Nós precisamos ser intencionais em tudo aqui, principalmente para ganhar pessoas para Jesus. Será que você está alienado aos problemas dos outros ou você está sendo resposta de Deus aos problemas dos outros? Não se iluda não, meu filho, dentro da igreja, ou você é uma cópia de Jesus, ou você é uma imitação do diabo. Você precisa ser uma cópia de Jesus, porque Jesus, bate palma para Jesus, porque Jesus era assim, porque nordestino gosta de gente falando, a gente não gosta de falar só. Gente, Jonas, ai não, Jonas entra no navio, se alina, Paulo não. Olha bem para mim, na viagem da vida, Jonas dormiu, Paulo agiu, e você é Jonas ou Paulo? Em quarto lugar, em Jonas nós vemos a desistência da vida, em Paulo nós vemos a paixão pela vida. Gente, são duas tempestades, dois navios, na mesma situação, quase. E ai, quando a tempestade bate no navio de Jonas, o que é que ele faz? desespera. O camarada é tão frouxo que nem coragem para se matar ele tem. Eles, me matem, por favor, me matem. Não é? Me joga no mar, que o culpado sou eu. Quando a tempestade bate no navio de Jonas, ele não pensa duas vezes, ele desiste da vida. Mas Paulo não. Paulo é apaixonado pela vida. Ele está desejoso de chegar em Roma e pregar para César. Paulo não desiste da vida. Sabe, a gente vai encontrar um apóstolo apaixonado, ele queria viver sua vida, cumprir seu ministério para dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De todas as pessoas que estavam no barco de Paulo, ele era o ser humano mais vivo dentro do navio. E olha que ele era o prisioneiro. O mais vivo. A gente vai ver que antes de viajar, ele já estava preocupado com a vida. ele já estava dizendo, não quero morrer, mesmo que eu seja julgado. Ele disse assim, gente, não vamos partir, porque eu acho que vai dar em prejuízo se a gente partir. Não foi? Mas aí, depois que iniciou a viagem e todo mundo quebrou a cara, deu em prejuízo, o que foi que ele disse? Bom, eu avisei, mas já que a gente está aqui, ânimo, gente, coragem, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. A Bíblia conta que em um dado momento a situação fica insustentável, sustentável a tempestade. E aí, os marinheiros querem desertar, fugir do navio. Gente, Paulo era um indivíduo operoso. Ele chega para o capitão e diz assim, rapaz, eu acho melhor você manter essa mão de obra especializada dentro do navio, porque quem tem de vento é marinheiro, não é apóstolo, não. Se esses camaradas fugirem, minha filha, nem anjo ajuda. A gente tem que manter eles aqui para a gente sobreviver. Por quê? Porque Paulo era apaixonado pela vida. Paulo sabia onde ele queria chegar. Sabe? Infelizmente, tem gente que misericórdia, o primeiro problema que bate a porta se entrega. Não quero, desiste, joga toalha. Infelizmente, tem pessoas que a primeira coisa que acontece quando vem uma adversidade na vida é deixa Jesus. Deixa de vir para a igreja. Eu queria entender. Gente, isso é uma ignorância. Aí é que você tem que ir para a igreja. Aí é que você tem que buscar Jesus. Mas sabe por quê? Tem gente que desiste fácil da vida. Tem gente que é crente Jonas, só que é tudo bonitinho. Não é? Só que é tudo cheirosinho. Se a chuva bater, eu vou nada. Quero saber nada. Não abro mão do meu conforto. Mas Paulo não. Paulo estava ali, ele estava dizendo, gente, vamos, a gente vai sobreviver. Quando todo mundo bateu uma depressão dentro do navio. Ninguém queria comer, porque tem tanto crente que vive ação na depressão eterna. Não é? Não é depressão eterna. Paulo disse assim, gente, pelo amor de Deus, se a gente não comer, a gente não vai ter força para reimar. Vamos comer todo mundo, vamos comer. Por quê? Porque Paulo tinha paixão pela vida. Paulo estava apaixonado pela vida, ele queria viver e manter as outras pessoas vivas. Ele poderia ter dito assim, bem feito, como muitos diriam. Eu avisei, agora vai morrer todo mundo. Não é? O pessimista faz isso. Ele senta e se lastima. mas o otimista se levanta e age. E Paulo não disse isso. Ele disse, ânimo, coragem. Tem gente que é tão pessimista, tão pessimista, misericórdia, não tem paixão pela vida. Se for curado, morre, porque vive para a doença, né? Vive para o problema. Eu disse, perdi minha perna de apoio. Não sei o que faça o mar da vida. Não, gente, na vida a gente tem que ter paixão por viver. A gente vai enfrentar lutas, vai. Problemas, vai. Contra tempos, vai. Vai chegar uma tempestade no nosso navio, vai. Mas maior é aquele que está em nós. E outra, muito maior ainda é o propósito daquele que está em nós. Sabe, muito maior é o motivo de chegarmos do outro lado. Tem um César esperando por mim e por você. Na minha vida tinha muitos Césars esperando por mim. Minha igreja tem mais de cinco pessoas de enfermeiras, de gente que se converteu quando minha filha estava no hospital. porque não importa a dificuldade que a gente passa na nossa vida, tem algum César que Deus está dizendo pega a tua mala e vai até ele. E algumas pessoas estão jogando a mala no chão e fazendo igual a Jonas, dormindo. Mas nós não podemos dormir. Sabe, no navio de Jonas ele só consegue levar mais desespero. Você percebe que quando as pessoas acordam Jonas, aí que eles ficam mais desesperados ainda quando Jonas diz que a culpa é dele. mas no navio de Paulo ele leva o quê? Esperança. Ele leva esperança. Ei, na viagem da vida você tem levado desespero ou esperança na sua casa? Em quinto lugar, a quinta comparação é que Jonas perde o respeito de todas as pessoas enquanto Paulo ganha a admiração e o respeito de todos. a gente vai ler em Jonas que o capitão do navio chega pra Jonas e diz assim você é louco, homem? Porque aqui quando um deus do mar a gente tá contra a gente a gente vai pra terra. Quando o deus da terra tá contra a gente a gente vai pro mar. Você me diz que serve o deus que criou todas as coisas e vem pro meio do mar? Era melhor que você tivesse morrido. Você sabe o que aquele homem disse? Ridicularizou de Jonas. Ele disse você é uma pessoa mais patética que eu conheço. Porque como é que você tem um deus que criou todas as coisas e vai fugir dele em pleno mar? Jonas perdeu o respeito das pessoas. Jonas perdeu a admiração das pessoas mas Paulo não. Paulo entrou no navio prisioneiro gente algemado ninguém nem sabia poderia ter sido o pior dos crimes mas com poucos dias Paulo tava o que? Solto livre leve e solto porque ele era alguém incapaz de influenciar tão positivamente as pessoas que quando o capitão pensou que não tinha mais jeito e que disse assim vamos matar todos os prisioneiros o que foi que o centurião fez? Não a gente não pode matar os prisioneiros porque se a gente matar os prisioneiros a gente vai ter que matar quem? Paulo e por amor a Paulo ninguém foi morto gente até quem tá junto de um Paulo é abençoado e beneficiado você já entendeu isso? é a beneficiada Paulo entrou no navio ele ganhou o respeito das pessoas ele ganhou consideração das pessoas assim também tem que ser nossa vida gente como cristão aonde nós fomos a gente tem que ganhar respeito das pessoas a gente tem que ganhar admiração das pessoas quando uma pessoa ímpia estiver passando por uma situação difícil ela tem que pensar quem eu vou procurar ah eu vou procurar aquela pessoa o meu irmão a minha irmã se você é uma pessoa que não dá exemplo para as outras pessoas você vai perder a credibilidade você tá sendo Jonas você vai ser ridicularizado vão olhar pra você e vai dizer que crente patético que você é é isso que você quer que digam de você eu acredito que não porque eu acredito que aqui tem uma igreja viva uma igreja apaixonada amém uma igreja com o coração do apóstolo Paulo em sexto lugar Jonas é excludente e arrogante Paulo é inclusivo e gracioso gente Jonas olha para os ninivitas e considera eles bárbaros Jonas não foi para a Nínive não foi porque ele tava com medo né tem gente que acha que Jonas não foi porque tava com vergonha eu tenho medo do microfone né eu tenho medo de falar de Jesus não Jonas não foi porque não queria falar de Jesus porque ele mesmo diz ah não senhor não vou não falar de Jesus pra esse povo não eu sei que o senhor é tão bonzinho quando eles se arrependeram o senhor vai perdoar eles Jonas queria que eles morressem sem Jesus e Jonas disse esse povo é uns bárbaros mas Paulo não gente Paulo era inclusivo e gracioso sabe Paulo olhou pros bárbaros da ilha de Malta e disse assim é tudo gente e olha que é gente boa por quê? porque quando quando a tempestade bate no navio de Paulo ele vai parar numa ilha ele vai parar na ilha de Malta e lá era cheio de quê? de bárbaros mas sabe quem tem a mente inclusiva e graciosa do apóstolo Paulo olha pro bárbaro e diz é tudo gente e gente boa é assim que nós precisamos ser infelizmente a gente vive num mundo em que as pessoas elas dão muito valor praquilo que nós conquistamos e não praquilo que nós somos mas nós não somos do mundo ok? se o mundo dá valor pra o que você conquista e não pra o que você é você não é do mundo você precisa olhar pras pessoas pelo que elas são e não por aquilo que elas conquistam você não pode olhar pras pessoas pelo dinheiro que elas têm pela fama que elas têm e nem se ela é capaz de ser um servo de Deus você precisa olhar com o olhar gracioso do apóstolo Paulo e esse mesmo olhar gracioso tinha o nosso Senhor Jesus a gente tem que olhar pra um pagão incrédulo e ver nele um crente em potencial você acha que Jesus pensou o que quando olhou pra Pedro? gente Pedro tava pescando ele não tava com um colarinho clerical ele não tava com uma mitra sacerdotal nem muito mesmo com terno e gravata quem era Pedro? um pescador desgrenhado fedorento fedendo a peixe mas Jesus olhou pra um pescador desgrenhado e fedendo a peixe diz eu sei quem você pode ser eu acredito em você ah eu sei eu sei que um dia você pode ser pescador de homens e eu sei mais eu sei que um dia você pode ser pai da igreja só Jesus mesmo Jesus consegue ver o que ninguém vê Jesus olha pra gente e diz assim ninguém te vê eu vejo eu vejo potencial eu acredito eu invisto eu vou em frente é assim ele faz isso comigo e com você na minha vida sempre foi assim eu tenho certeza que quando eu comecei a servir Jesus principalmente no lugar onde eu fui servir as pessoas olhavam pra mim e diziam pronto mandaram uma pirra pra patricinha pra igreja sabe o que eu fazia? eu ria por dentro porque eu dizia assim hum você só tem capacidade de olhar roupa Deus tem capacidade de olhar o coração o que o homem vê Deus não vê porque Deus vê além gente nós precisamos ver além aí tem gente que diz ah pastor mas aquela pessoa é muito complicada complicado nada complicado é você que tá olhando o filho de Deus e dizendo que ele é complicado é você precisa dizer complicado nada você tem que olhar pro pior e dizer rapaz esse camarada é um crente em potencial quem sabe esse pescador fedorento desgrenhado não vai mudar a história da igreja você tá aqui você pode se ver e dizer eu só sou mais uma pessoa eu só sou mais uma mulher ou um homem na multidão Deus tá dizendo não é não não é não porque quando todo mundo olha por fora eu vejo por dentro você nasceu pra ser grande você nasceu pra mudar sua geração marcar você nasceu pra ser Paulo você não nasceu pra ser Jonas você pode dar um glória a Deus por isso Jonas foi excludente arrogante Paulo não Paulo é inclusivo gracioso sabe Jesus olhou pra Mateus ele não viu um fiscal de renda ele não viu um cobrador de impostos ele viu um escritor ele disse ele disse assim Mateus a partir de agora você vai deixar de contar dinheiro pra começar a contar a melhor das histórias do mundo senta aí que tu vai escrever a Bíblia Jesus é assim ele faz loucuras não é ele confunde a cabeça e ele escolheu nos escolher vem que privilégio ele escolheu nos amar quando todas as pessoas tem a mente excludente arrogante do apóstolo Paulo Jesus não infelizmente é muito crente que tem a cabeça de Jonas não é aquele povo que acha que só alguns vão ser salvos e engraçado que essas pessoas elas se acham mais prontas mais salgadas eu gosto de nada não salga ninguém desculpa eu tô até com medo falar essas coisas será que eu volto gente mas é a verdade nós precisamos ter o olhar gracioso e amoroso de Jesus nós precisamos acreditar nas pessoas sabe na minha igreja tem um homem muito especial que ninguém acreditava nele ele vivia carregado num carro de mão de tanto que ele bebia de tanto que ele bebia mas uma pessoa na minha igreja resolveu acreditar nele começou a dizer que Deus tinha algo muito grande pra fazer na vida dele e hoje esse homem é um dos maiores ganhadores de almas que eu conheço que sabe nós precisamos ter o olhar de Jesus tem gente que diz eu não consigo mais amar fulano me desculpa na verdade você nunca amou porque se você não tem capacidade de amar alguém como Jesus amou é porque nós nunca amamos e a Bíblia diz que Jesus derramou do seu amor através do Espírito Santo em nós e é com esse amor que nós precisamos amar as pessoas talvez você pode pensar ai pastora essa palavra é dura não é uma palavra de amor e de misericórdia porque eu creio que Deus quer gerar em nós o coração do apóstolo Paulo de alguém que se importa de alguém que é apaixonado de alguém que está disposto a cumprir o propósito de Deus para a sua vida em sétimo lugar Jonas é pirracento mimado e maduro Paulo é maduro Jonas quase se envenena de ódio com a morte de uma planta a Bíblia diz que Deus faz uma planta crescer para dar sombra a ele no outro dia a planta morre Paulo Jonas quer morrer junto porque uma planta morreu gente me perdoa mas Jonas era o profeta mais ecologicamente desgraçado do planeta não é só querer morrer porque uma planta morreu a planta morreu Jonas quer morrer Paulo chega na ilha de Malta uma cobra pica ele o que é que ele faz sai pra lá ei falar o mal de você olha pra ele sai pra lá tô focado em seguir Jesus se alguém caluniou você fala sai pra lá você é maduro você é Paulo não vai morrer porque uma planta morreu segue Jesus cumpre teu chamado foca se as pessoas não acreditam Jesus acredita é suficiente você tá entendendo fala eu nasci pra mudar minha geração não fica morrendo por causa de uma planta se a cobra te picar sai pra lá eu tenho mais o que fazer Jonas é maduro mas tem que crer que é igual a Jonas não me toca não quer falar não quer ouvir também não falo senhor onde é que tem isso na Bíblia me fala nós precisamos sabe ter a maturidade do apóstolo Paulo e por fim em último lugar Jonas ora pela destruição da cidade Paulo passa três meses orando e abençoando os habitantes da ilha você sabia que Jonas pediu pra que Nínive fosse destruído ele queria que isso acontecesse mas Paulo não ele passou três meses encalhado numa ilha e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi fazer o que orar pelos enfermos abençoar as pessoas que estavam doentes levar o evangelho de Jesus ai gente na viagem da vida a gente tem abençoado mais ou amaldiçoado mais o que a gente tem feito com as pessoas ao nosso redor como a gente tem aberto a nossa boca o que a gente tem feito a gente tem abraçado mais amado mais ou a gente tem julgado mais a gente tem acolhido o pecador ou a gente tem metido o dedo em rosto e ter dito eu nunca fiz isso nós precisamos ser como Paulo quando todo mundo está orando para destruir quando as pessoas ficam se alegrando com a queda dos outros e achando eu sou tão bom eu sou tão crente eu sou tão espiritual nós precisamos nos humilhar e dizer eu não sou é nada eu só sou uma luvinha que Deus coloca a mão e usa sabe por que será que dois homens de Deus que criam no mesmo Deus tiveram escolhas e destinos tão diferentes porque Jonas escolheu o caminho da desobediência mas Paulo escolheu o caminho do propósito Paulo disse eu tenho uma viagem para cumprir eu tenho um projeto para correr atrás e eu não vou me distrair e da mesma forma nós também temos uma missão aqui na terra sabe a gente tem uma viagem para fazer Deus colocou a gente dentro de um navio tem muito César precisando da gente talvez o César que esteja precisando da gente seja a nossa própria família seja o nosso próprio marido seja a nossa esposa sejam nossos filhos talvez a gente está com a mente excludente arrogante do apóstolo Paulo só apontando os defeitos mas Deus nos trouxe aqui para dizer cadê o amor inclusivo e gracioso de Paulo que tem no seu coração o que a gente tem feito na viagem da vida o que a gente tem feito sabe você pode chegar aqui ouvir toda essa história todas essas comparações e você pode escolher ir embora e continuar mas você pode escolher fazer um compromisso de dizer Deus eu quero deixar todo o resquício de Jonas que ainda tem no meu coração e eu vou lutar todos os dias da minha vida para ter o coração do apóstolo Paulo sabe por que gente porque obediência é fazer aquilo que a gente não tem vontade caso contrário a gente só estava fazendo o que a gente queria obediência é dizer Jesus mesmo com meu coração ferido pelo que minha sogra minha cunhada meu parente minha vizinho fez eu escolho o coração gracioso e perdoador do apóstolo Paulo sabe obediência é dizer Jesus mesmo que uma planta ao meu redor morra mesmo que meus bens vão embora mesmo que uma cobra me pique eu vou jogar de lado e vou focar no destino que o Senhor tem para minha vida obediência é isso é dizer Deus eu escolho a boa parte eu escolho fazer diferença eu escolho entrar no navio da vida e sair como alguém honrado como alguém que as pessoas podem apontar o dedo para me dizer aquela é uma mulher de Deus aquele é um grande homem de Deus ali tem meu respeito tem minha admiração tem minha credibilidade aquela pessoa independente dos problemas da vida provou que tem um coração parecido com o de Jesus eu não quero que ninguém olhe para mim e diga você é louco o que é que você está fazendo aqui não eu quero que as pessoas batam palmas e diz chegou alguém que tem propósito chegou alguém que nasceu para mudar um destino para mudar uma nação Deus está contando com você Deus está chamando o Paulo que está escondido aí no seu coração e está dizendo o que você está fazendo com o propósito que eu te dei o que você está fazendo com os talentos que eu coloquei na sua bagagem o que é que você está fazendo com eles você está pegando sua mala e fugindo no comodismo e na omissão ou você está dizendo Deus minha vida está aqui eu abro mão da minha vontade Deus eu abro mão do tempo que eu estou gastando com as outras coisas e com as outras pessoas e eu vou gastar tempo contigo eu vou te amar mais do que todas as coisas eu vou te servir eu vou abrir mão de tudo que eu tenho de mais precioso e cumprir o chamado que o Senhor tem pra mim você pode ficar em pé no seu lugar por favor eu queria que você fechasse seus olhos e eu quero perguntar pra você qual sua escolha hoje você escolhe obedecer você escolhe seguir o caminho do propósito que Deus tem pra você amém pai em nome de Jesus eu quero abençoar cada pessoa que está aqui Senhor Deus eu creio que essa igreja está lotada de homens e mulheres com o coração do apóstolo Paulo Senhor nessa hora nós queremos nos arrepender e pedir perdão se muitas vezes na nossa vida temos tomado o caminho de Jonas temos seguido pelo comodismo pela grosseria temos seguido pelo caminho do julgamento e da falta de perdão e queremos te dizer não queremos essa vida pra nós Senhor nós queremos ser grandes nós queremos mudar a história nós queremos que pessoas depois de milhares e milhares de anos estejam falando de nós como grandes homens e grandes mulheres de Deus e pra isso nós faremos o que for preciso nós não vamos dizer não ao teu chamado nós queremos entrar no navio passar pela tempestade e cumprir aquilo que o Senhor tem pra nós nós não abrimos mão do nosso destino e nós te dizemos nessa noite Senhor nós escolhemos ser Paulo e não Jonas Amém Oi eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui obrigada por assistir até o fim essa mensagem eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida eu tenho mais um convite pra você compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento pra outras pessoas ah e não se esqueça eu vou deixar aqui nessa tela mais duas indicações de mensagens pra você assistir tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus pra sua vida um grande beijo no seu coração e Deus abençoe